Uma nova variante do novo coronavírus foi detectada em diversos indivíduos acometidos pela Covid-19 no estado do Amazonas. Essa mesma variante, também encontrada no Japão, intriga cientistas que agora tentam entender qual o papel dela no possível agravamento da Covid-19 e na sua taxa de contágio. Para entender um pouquinho melhor sobre o que se sabe dessa nova mutação do novo coronavírus, convidamos a professora e médica infectologista da Unicamp, Raquel Stuck. Professor, então, primeiramente obrigada pela entrevista. A primeira pergunta em relação ao que se sabe sobre essa nova variante do novo coronavírus, em termos de contágio e de gravidade também. Hoje nós conhecemos, até o momento, três variantes do novo coronavírus. A primeira, que foi descrita, identificada no final do ano, que é a do Reino Unido. Depois, logo em seguida, uma da África do Sul. E agora é esta, identificada em Manaus, que parece que realmente é diferente das outras todas. Então, seria uma variante brasileira até. O que essas três cepas têm em comum é que elas se transmitem com muito mais facilidade de pessoa para pessoa, né? Mas isso, em parte, explica a explosão de número de casos que nós tivemos aqui no Brasil. Mas não é só isso. Claro que as aglomerações também contribuíram muito para essa explosão de número de casos, aglomeração, sem uso de máscara. E o que se sabe dela também é que, apesar de ela se transmitir muito facilmente, as medidas de bloqueio de transmissão, elas ainda são efetivas. Quer dizer, o uso de máscara, o distanciamento social, a higienização das mãos são ainda efetivas para conter a transmissão desta nova cepa. A gente tem visto o governo do estado do Amazonas e a OMS divergindo sobre que peso teria essa nova variante na situação de calamidade que enfrenta o estado. Na sua avaliação, qual o papel que pode ter essa nova variante? Na verdade, o caos se instalou porque houve um descuido com a saúde. Primeiro, até em relação à manutenção do básico que se espera em hospitais e tudo. Então, a primeira coisa é isso. Em profissionais, em ter leitos, quer dizer, é um descaso total. Então, isso fez o caos das pessoas não terem onde ser atendidas, não ter oxigênio, toda essa tragédia que nós estamos acompanhando. Agora, por que desta explosão do número de casos? Possivelmente, são os dois fatores. Primeiro, esta nova cepa, sim, que se transmite muito mais fácil. Então, isso contribui muito para aumentar o número de casos. E o segundo motivo é que, desde novembro, da época das eleições, as pessoas têm se aglomerado muito e deixaram de usar máscara de manter o distanciamento. Então, esses dois fatores, na verdade, na minha maneira de ver, contribuíram para esse aumento explosivo do número de casos em Manaus. Em relação a quem atinge mais, tem alguns relatos de profissionais que têm observado que atingiria mais jovens e que os sintomas mais graves aparecem mais rápido. É possível já observar isso, apesar de não ter tudo publicado? É, nós não temos... O que nós temos, por enquanto, são os relatos mesmo. O que nós... Agora, se a gente pegar antes até um boletim, acho que do final, do meio de dezembro, aqui do estado de São Paulo, nós já temos o dado, já tínhamos o dado, que a maior parte das pessoas que estavam internadas já eram de uma faixa etária menor. No boletim da Secretaria do Estado, numa das coletivas, foi mostrado este dado mostrando que, se até dezembro, a maior parte dos pacientes internados eram acima de 60 anos, a partir de dezembro, não. Isso já mudou e passou a ser da faixa etária entre 30 e 50 anos. Então, nós já... Isso sem ter a nova variante, né? E quando você tem uma nova variante que se transmite mais, o que você vê, que esta... E por que essa faixa etária até estava internando mais? Que foi a faixa etária que nós vimos que, desde novembro e dezembro, depois nas confraternizações, festas de final de ano, foi a faixa etária que mais começou a sair. Então, que fez... Que organizou festas, encontros, que foi para os bares, para os restaurantes, as baladas, enfim. Então, foi esta faixa etária que saiu mais, que aglomerou mais e que deixou de usar as máscaras também. Então, por isso, foi uma faixa etária mais acometida. Junto com uma cepa que se transmite mais, realmente eles são os mais afetados agora. E a preocupação é que a jovem não tem quadro grave. Sim, mas a gente sabe que 5% das pessoas vão ter quadro grave independente até da idade. Então, se eu tenho muito jovem acometido, eu terei jovens também que vão ficar gravemente doentes. E o outro problema é que esses jovens que foram para as festas, para os bares, eles voltam para as suas casas e daí transmitem para os pais, para os avós, para os tios, que também acabam internando. Agora, existe também, como você bem destacou, o relato de que, ao que parece, eles estão adoecendo mais rapidamente, com uma manifestação mais grave. Mas isso eu acho que a gente precisa ainda ter, sedimentar melhor esses dados, para ver se realmente é isso que está acontecendo. Em relação ao primeiro caso de reinfecção publicado, em um artigo no Amazonas, foi de uma mulher de 29 anos, que teria anticorpos detectáveis, porque ela tinha sido infectada em março, e agora ela havia sido contaminada pela nova variante. O que isso quer dizer sobre a resposta imune em relação ao novo coronavírus? E também, uma pergunta que vem sendo destacada muito, é se teria algum possível efeito na resposta que a vacina vai ter. Olha, eu acho que uma das coisas que a gente menos, que mais dúvidas nós temos neste um ano, conhecendo essa nova doença, é sobre o papel da imunidade, o papel dos anticorpos. A lacuna de conhecimento disso, e as dúvidas estão muito grandes. Então, você vai ver que, ao mesmo tempo que você tem artigos no mesmo dia, que falam que a resposta imune, que 21% das pessoas não têm mais anticorpo contra o coronavírus, sai em outro artigo no mesmo dia, falando que o anticorpo dura mais de seis meses. Então, na verdade, o que isso mostra é que nós não sabemos. Nós não sabemos exatamente qual o papel dos anticorpos, e se tem outros anticorpos que a gente ainda não conhece, não conhece que podem aí também ajudar na defesa contra a Covid. Então, os questionamentos são muito grandes. O que a gente, assim, até hoje, o que a gente infere é que as pessoas que têm quadro mais grave, os anticorpos durariam mais tempo, três, seis meses, mas parece que não mais do que isso. E as pessoas que têm quadro leve, os anticorpos depois do terceiro mês já não existiriam mais. Então, ela estaria pronta para ter novamente, por isso até que se recomenda a vacinação mesmo para quem já teve Covid. Neste relato, deste caso de reinfecção agora em Manaus, infelizmente, a dosagem que a gente tem do anticorpo dela é feita com teste rápido, e esses testes rápidos são muito ruins, muito ruins. Eles cruzam com outras viroses, então, o quanto que esse anticorpo fala que é específico para a Covid, não dá para a gente afirmar. O ideal seria, mas ela fez porque ela queria ir para a festa, se a gente tivesse o sangue dela para ver se realmente ela tem, e fazer com metodologias mais sensíveis e mais específicas para saber quanto de anticorpo realmente que ela tinha e se era contra o SARS-CoV-2 mesmo. Mas, assim, é uma grande preocupação. Se, eventualmente, esta nova mutação conseguir driblar a resposta imune, isso pode trazer, inclusive, algum desafio em relação à eficácia das vacinas. Mas também nós vamos ter que aguardar para ver o que acontece. Esses dados de agora, eles só reforçam a necessidade de todos estarem muito conscientes do seu papel, da sua responsabilidade em tentar bloquear a transmissão, então, usando máscara corretamente, higienizando adequadamente as mãos, não fomentando a aglomeração, mantendo o distanciamento social. Porque até no nosso país, até nós temos uma porcentagem grande da população vacinada, e supondo que esta cepa não interfira nas vacinas que aplicaremos aqui, mesmo assim, isso vai durante o ano todo, talvez até começo de 2022. Tchau!